O meu calço é 37, meu pai me dá 36 Dói, mas no dia seguinte Aperto meu pé outra vez Eu aperto meu pé outra vez Mas eu já tô precisinho Pague pra ver que eu aposto Vou escrever meu sapato E andar do jeito que eu gosto E andar do jeito que eu gosto Pega as águas, você acha que tem o direito De afogar tudo aquilo que eu sinto em mim Você só vai ver o respeito que é a realidade Um dia em que você souber respeitar a minha vontade Meu pai, meu pai Mas já tô indo embora Quero partir sem brigar Pois eu já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Pega as águas, você acha que tem o direito De afogar tudo aquilo que eu sinto em mim Você só vai ver o respeito que é a realidade Um dia em que você souber respeitar a minha vontade Meu pai, meu pai Meu pai, meu pai Mas já tô indo embora Que eu quero partir sem brigar Já visto que eu sinto Que não vai mais me apertar 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 Que não vai mais me apertar